Muito boa tarde, sinto-me cumprimentados, tomados, formantes e telespectadores do Instituto Técnico Nacional de Carapira, hoje, dia 18 de março de 2023, inicia a partida do campeonato interno no que diz respeito à seleção das equipas feitas nesta data que decore aquelas que são as estruturações da organização a nível das equipas que irão partilhar o confronto que irá decorrer neste exato momento, nesta tarde, 15 pontos no campo local do Instituto Técnico Nacional de Carapira. Para já vamos ver as imagens que circulam neste exato momento, são inéditas, já começou assim, já está a começar aquela partida que se esperou desde muito, não só para os mais velhos, mas também como para aqueles que estão a iniciar, entraram este ano, no 2023, tentando mostrar o seu potencial. Temos aqui a MA, a qualificação da MA e a qualificação da MI. Para quem não conhece a MA, a MA quer dizer a qualificação da mecânica auto e a MI, a qualificação da mecânica industrial. É um jogo inédito, jamais visto em qualquer época e já dizer obrigado a todos aqueles que se fizeram presente neste exato momento, na visão, no testemunho daquilo que é a partir da que neste momento decore, nesta data muito privilegiada. Desde já iremos ver as imagens, estão a decorar as imagens que ilustram o momento impactante da partida que teve início no dia 18 de março de 2023. É um jogo que traz muita ânsia, muita novidade, no que diz respeito à criatividade e ao recreio que os formandos do Instituto Técnico Industrial têm passado nos seus fins de semana no interior do Instituto, dizer que o jogo está a ser bem feito. Aí está o jogo, o jogo está a decorrer da melhor forma possível. Que remate! Vamos ver aqui o guarda-rede da equipe da MA tentando pegar a bola. É fantástico isso. É fantástico, visto que a equipe defensiva ou a oponente está tentando manter a equilibridade aquilo que é a sua postura a nível da defesa. Estamos no jogo em dia de correr, é um jogo jamais... É fantástico, é fantástico, é fantástico! É fantástico, é fantástico!